Dormitório, gabinete pra banheiro, área de serviço, cozinha, Delano Jardim, Analia Franco pra você comprar. Aliás, é só trazer as medidas, só. Traz as medidas e deixando bem claro pra você, Jari, que trabalhamos com toda a linha de granito eletrodoméstico pra fazer um serviço só na casa do cliente, diferencial. Isso que é bom, aí você fica com tranquilidade. Que tal uma cozinha como esta aqui? Dez parcelinhas de quanto, William? Dez parcelinhas de 230, sem os eletrodomésticos e sem os acessórios. Anotando o endereço, Rua Emília Marengo, 72, diga o telefone. 66738911. Delano Analia Franco.